Música Eu achei muito interessante, porque para te falar a verdade, eu não imaginei que desse tempo, apenas duas tardes que passamos com um grupo muito grande, são mais ou menos 40 pessoas que estão aqui, que desse tempo de a gente poder, vamos dizer, mostrar exemplos, discutir a questão do documentário dentro da web e também fazer um exercício prático, poder ver esse exercício e analisar esse exercício. Milagrosamente, aconteceu tudo dentro do tempo. Ainda deu tempo, no final, da gente poder botar um bombom para a turma, um documentário sobre o meu trabalho, para conhecerem mais o meu trabalho, que é muito diversificado, que as pessoas vão levar para casa, vamos dizer, um painel bem largo do que é possível fazer com o documentário. Eu estou muito satisfeito, muito feliz e muito surpreso positivamente com a diversidade dos conteúdos, dos trabalhos que foram realizados. Acho que foram mais de 15 que a gente colocou, estão todos no YouTube, e cada um vê a web, mas muito pertinente com o nosso tema, que é o documentário na web. A web não proporciona nada. A gente tem que fazer o conteúdo, a web é um difusor. E é um difusor que ainda é uma incógnita para a gente, mas que nós temos que aprender a usá-lo. Eu acho que nos traz muitos elementos novos, muitas possibilidades novas de interação, mas ele é basicamente um difusor. A dica é o seguinte, pense antes o que você vai dizer. Você tem que ter uma coisa muito segura dentro de você, o que eu vou dizer, o que eu vou contar, o que eu quero com o meu filme. Se você sabe o que você quer com o teu filme, você já tem um excelente ponto de partida. E aí A dica é o que você quer com o teu filme, você já tem um excelente ponto de partida. E aí A dica é o que você quer com o teu filme, você já tem um excelente ponto de partida. E aí